A questão fundamental sobre a Revolução, como algumas pessoas não estão com medo de saber, não é simplesmente se eu estou disposto a dar a minha vida, mas se eu estou preparada para dar a minha conforto. Um retrato da escritora e ativista Alice Walker, autora do romance A Cor Púrpura. A Cor Púrpura fez um filme muito bom. Eu estava no sete quase todos os dias. Foi uma experiência maravilhosa colaborativa e eu tenho grande admiração para Steven Spielberg. Isso me levou muito de coragem para fazer esse filme e ele fez um trabalho muito bom. Impressões do Mundo, aqui no canal Curta. Mundo, aqui no canal Curta.